Fala galera, beleza? Aqui é o Alessio e está começando mais um vídeo aqui no Conexão Tech. E hoje o vídeo é rápido, gente. Eu não estrei assim, esse tipo meio vlogzinho, mas eu estou aqui quase... Nossa, que bagunça, não, bagunça retada. Mas eu trago para vocês hoje o hand-zone rápido do Lumia 532, do Austin, sem TV digital. E semana que vem vai ter o review do Lumia 435 também. Então eu estava de passeio lá, de passeio não, não é sempre de passagem na loja da Nokia, lá do Shopping Piedade, né? Aqui do país, em Salvador. Que inclusive o atendimento de lá é maravilhoso, não sei se posso dizer, mas o atendimento da loja Nokia, a gente olha, Piedade, essa loja é maravilhosa, vão ser super bem atendidos lá, de primeira qualidade. Ah, passando por lá, e tinha chegado o Lumia 532, então aproveitei para falar com meus brothers de lá, pedi para gravar um pedacinho rapidinho, e eles deixaram. E agora eu trago para vocês um hand-zone rápido do Lumia 532. Mas aproveite, que breve, se puder, se for possível, teremos o review. Beleza? Vamos lá. Bom, galerinha, esse é o Lumia 532. O mais novo Lumia lançado aqui no Brasil, o que foi anunciado recentemente os dois bloquinhos, né? Que foi o 435 e o 532. Então, esse é o 532. Falando um pouquinho rápido dele, Ele é um Dual SIM, tem um peso aproximadamente de 136.3 gramas, ele é um pouquinho pesadinho, mas um pouquinho levinho também. A borda dele é em acrílico, é muito bonita. Atrás a gente tem já a logo da Microsoft, como na frente também. Ele possui uma câmera frontal, uma câmera frontal VGA, né? E a traseira são 5 megapixels, com foco fixo, grava a 30 frames por segundo. Ele tem um processador de 1.2 GHz, é um quad-core Snapdragon de 1 GB de memória RAM. A resolução da tela dele é de 4 polegadas, que contém o glance, é de 800 x 480 pixels. E ainda você ganha 30 GB no OneDrive de graça, né? Assim que você ativa a sua continha lá nele. Ele tem uma bateria de 1560 mAh, a bateria é removível, e ele está disponível nas cores preta e branca. Então, este é o 532 para você, um rendizão super rápido. E ele é bonitinho, cara. Eu gostei da pegadinha dele. A pegadinha dele é boa, é legal. Se não gostei um pouquinho da câmera, porque não tem foco, né? O foco fixo, então dá pra você focar no lugar que você quer. E a câmera frontal, gente, desculpa, não é muito boa, mas é um celular básico de entrada e você vai poder aproveitar toda a experiência da Lumia Dane neste aparelho. Então, vale a pena ir passar na loja pra dar uma conferida neste aparelho. Eu não sei exatamente o valor dele, mas eu vou botar na... Vou dar uma olhadinha aqui nas minhas mensagens e vou botar aqui na telinha pra gente ver o valor. E é isso aí, cara. Querendo, veio o Lumia 532. É só dar uma passadinha em qualquer loja Nokia e pedir ao vendedor que ele veio 532 e mexer nele um pouquinho antes de comprar. Beleza? Então, meus queridos, se vocês gostaram desse review, desse hands-on, não foi no review, não foi hands-on rápido, é só deixar seu like aí, compartilhar o vídeo e entrar em todos os grupos que estão aí, lá no meu grupo Lumia 830 Brasil, o Windows Forever BR, também acessar o Alpha Digital e todos os outros parceiros que estão aí na box também. É só dar uma moralzinha, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, cara. Um forte abraço, valeu e até mais!